Antes de qualquer coisa, galera, vejam isso, trailer da Sombra do Overwatch. E esse era pra ser o sistema de segurança mais avançado do planeta. Não temos o dia todo, anda logo. Chega, você tem o satélite? Claro. Tem certeza que o Alph está nesse local? Ah, ela está aqui com certeza. Ok, já podem entrar. Mal posso esperar para acabar logo essa inspeção. A porta. Sombra. Tornos desativados. Estou a postos. Sombra, quanto tempo até o alvo? Chegando agora. Presidente Voskaya, o novo sistema de direção, ele fará diferença na destruição desses terríveis ômnicos e... Estamos seguindo o cronograma? Os ômnius não vão esperar até os prontos para atacarem novamente. Nossos primeiros Mekas em uma década. Isso irá garantir o futuro da Rússia. Só um pouquinho mais adiante. Eu quero voltar e precisamos ir! Quá? Então, May, que não assuma o perímetro. Nós assumimos aquilo. Sombra, eu estou bloqueado. É com você agora. Deixa comigo! Você está escapando. Você está escapando, senhora Voskaya. Todos os Mekas, se esparem na plataforma de nível 3. Sombra, qual a situação? Ah, eu estou resolvendo. Para onde ela foi? Encontre ela! Kátia Voskaya. Ah, você não tem ideia do que eu precisei fazer para que esse encontro acontecesse. O que você acha que aconteceria se o povo da Rússia descobrisse que sua... Defensora do povo contra os ômnicos, na verdade, pegava sua tecnologia de seus inimigos? O que isso faria com o futuro da Rússia? O que você quer? A mulher mais poderosa da Rússia? A mulher mais poderosa da Rússia? Eu sempre quis uma amiga assim. Então, quem sabe eu não coloco essas imagens em todos os holovídeos do mundo? E você ajuda sua nova amiga de vez em quando. O que acha? Tic-tac, amiga. Como se eu tivesse escolha. E agora, amiga, manterei contato. A missão falhou. O alvo fugiu. Volte para a nave. Você sabe por que está aqui? Creio que sim. Recentemente, ou seja, tipo uma, duas horas atrás, foi revelada na BlizzCon a nova personagem do Overwatch, que foi a Sombra. É a Sombra. Ela não foi lançada ainda no PTR. Se você não sabe como jogar com os personagens antecipadamente, você clica ali em cima. Mas, basicamente, ela foi anunciada e ela é da classe ofensiva. Eu vou ler tudo que eu puder dela aqui para vocês. Bem, isso torna com que... Deixa eu só fazer um levantamento aqui. A ofensiva tem sete heróis. A defensiva tem seis. O tanque tem cinco. O suporte tem cinco. Mas a ofensiva tem a Sombra agora. Antes a ofensiva tinha... Ah! Enfim, tinha seis, né? Mas, enfim. Seguinte, basicamente, a Sombra, a principal habilidade dela é hackear os inimigos, como já seria de se imaginar. Mas, bem, ela tem uma pistola que não parece muito forte. Ela pode hackear os inimigos. Acho que a habilidade... Porque ela tem três habilidades, supostamente. Então, eu acho que vai ser, tipo... Uma habilidade dela vai ser, sei lá, com o botão direito, eu acho, né? Porque ela tem três habilidades dessas. Mas, basicamente, ela pode hackear os inimigos para deixar eles parados, se eu não me engano. E, sem usar habilidades ou kit médicos, também tem como... Mas, basicamente, ela também tem a habilidade de ficar invisível, que deixa ela invisível. Obviamente, que é que nem o Spy, o espião do Team Fortress 2. Ela também pode destacar um teletransportador, que é para se teletransportar. Wow! Nossa, que melhor explicação, Herva. Mas, enfim. Ela pode se teleportar ou não, sabe? Não é imediato. Ela pode ir ou não, que faz dela um ótimo jeito de escapar, na verdade, né? Bem, também tem a Pen, que é a ult dela, e que, basicamente, ela solta tudo dela, e todos os inimigos próximos ficam sem barreiras, sem escudos, e ficam sem poder usar suas habilidades, incluindo torretas. Muito legal! Me pergunto se isso inclui as torretas da Simetra também. Mas, enfim. A Sombra... Vou ler aqui a sinopse dela para vocês. Furtividade de ataques debilitadores torna a Sombra uma infiltradora poderosa. Hackeando, ela consegue atrapalhar seus inimigos, fazendo com que eles sejam mais facilmente derrotados, enquanto seu Pain concede uma vantagem contra múltiplos inimigos de uma vez. A habilidade da Sombra de usar o translocador e a camuflagem faz dela um alvo difícil de se acertar. Ela vai ser lançado na semana que vem. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal. Na moral, ela é muito bonita, a Sombra, tá? O design dela, nossa... Enfim, tchau! Tchau, tchau!